Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas com graça, a vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça, esse cheiro de mato tem cheiro de fato saudade Tristeza, esta simples beleza, teu corpo moreno, moreno enlouquece Eu não sei bem porque só sinto na vida o que vem de você Ai, esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas com graça, a vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça, esse cheiro de mato tem cheiro de fato saudade Tristeza, esta simples beleza, teu corpo moreno, moreno enlouquece Eu não sei bem porque só sinto na vida o que vem de você Ai, esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo delgado da cor do pecado que faz tão bem Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu